Logo a galera bota um mod aí, que ela nua logo pra galera jogar Como vai você? A galera tá pesando menos hoje, tá amigo Capetão? Tua mãe hoje não aprontou não Hoje ela se comportou direitinho Só mamou baixinho aqui Oi Capetão, boa noite, como é que cê tá, véi? Tá coronhada da peste, menino Ficabuloso ali, viu Não, tô ignorando não, pô, isso aí eu tô cabo hoje Eu só tomei um rox agora, tá ligado em 320 hoje Tá ligado, tá ligado em 50 segundos Estou aqui ó... E aí 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 Ah E aí e retomar tomar anúncio se fuderam Mas o que é isso? É um jogo, cara, de terror. Como é que tá o brilho aí? Tá escuro pra caralho, né, pra vocês? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eita, ficou claro demais. Jesus amado. Tá muito claro, né, velho? Ixi, ficou feio pra caralho. Tá bom, assim, ó, que tá claro. Baixo mais. Não, o jogo tá alto pra caralho, velho. Tu é doido, é? Pra mim tá alto pra um caceta. Deixa eu baixar aqui, aumentar mais. Tá bom, né, o brilho? Show. Beleza, beleza. É porque essa pata aqui é meia clara, meu. Acho que é o Rei Trace. Quando eu joguei a DM, não tem português. Era só inglês, eu aí... Meu Deus, o que fizeram comigo? Quem poderia ter feito uma coisa tão horrível comigo? Por quê? Hoje eu dei mais feliz da minha vida. Após todos os fornecimentos que suportamos nos últimos anos, Maria, minha amada esposa, me agraciou com dois lindos anjos. Mas tem que ter mais. Depois de todo esse tempo, ela voltou pra mim. Ela me olhou nos olhos arregalados, como se não me visse há anos. Como se estivesse acordando de um sonho. E não foi só isso. Só algo estranho aconteceu quando cheguei no relógio para descobrir a hora exata em que o primeiro bebê, Ema, nasceu. Ué, obrigado pelo donate aí, rapaz anônimo. Obrigado pelos três contos, véi. Alguém esqueceu de colocar o nome no Pix. Tamo junto. Heróis! Provavelmente é o Pix, a galera não sabe. Não escreve. É, cinzezinho! E não foi só isso. Só algo estranho aconteceu. Ah, já li isso aqui. Vamos lá. Assim que abri a tampa, o vidro trincou e as mãos pararam por completo. Não sou um homem supersticioso. Então, não creio que esse acontecimento tenha um significado específico. Mas Maria insistente... Maria insiste que é um sinal. Ela definiu a hora como seu número da sorte e passou a usá-la pra tudo. Esse jogo que deu muita leitura, fudeu, time. Eu tô afim de... É, tá bom. Tá bom, brilho. Não tá tão escuro não, né, véi? Vamos lá. O que é que tem aqui? Ah, o tutorial. Ok. Ah, até... O que é? Chiqui-pac, chiqui-plow. Ok. Oi! Ei, vai te lascar uma baguncinha. Não é assim não. Filho de cachorro. Eita porra! Afrodite trouxe a gadada. Olha, a gadaiada. Galera que chegou da Thalita, seja muito bem-vindo. Lembrando que é do mesmo jeito aqui. É live pornô, que nem ela faz. É brincadeira. Tô zoando, gente. Tô zoando. Aqui não é pornô, não. Lá é, né? Tamo junto. Obrigado, Thalita. Obrigado pela sua raid tomando zoando. Gai, chegou que a Thalita, seja muito bem-vindo. Vamos se aproximando. Começou agora. Começou agora! Eu tô gritando, né, gente? Desculpa, eu tô gritando, véi. Vocês estão incomodando com a minha voz. Se tiver, eu baixo, véi. É... Tá. Qual é a hora mesmo que tá aqui? 12h35, né? É. Isso aqui eu... Lembrando que eu sei porque eu já fiz a demo, né? Então algumas coisas eu já vou saber. É... Uma coisa que me incomodou nesse jogo é o save, véi. Não tem lugar pra salvar, véi. Tem, mas é pouco, tá ligado? É... Faltou abrir, né? Pega o alicate. Cadê ela? Deixa secou no bico. Meu cara, deixa secou. Não tá perfeito. Aparece que tão... Que tá falando pelada. Tô falando pelada. Tô falando pelada. Tô. Tô nu. Eu tô nu aqui. Tô nu, Thalita. Tem que regular até a chave, véi. Caramba, boa. É o estilo Presidente Ivo esse jogo. Como assim, bicha? Eu não tô ligado, não. Gostei da personagem, meu piriguete. Tu gosta de piriguete? É, Priscila. Ô, Priscila, tua bagunça também? Ui. Obrigado, Calif. Vai tomar no seu cu. Tamo junto. Obrigado, Califão. Eu sei. Vou esperar, vou esperar. Relaxa, relaxa, relaxa. Dia 15 eu lhe cobro. Brincadeira. Fique bem, fique bem. Você tá meio pobre mata das cabeças? Fique bem. Tá tranquilo. Essa mulher dá tiro. Parece que ela dá. Até... Eu sei que ela pega uma pistola de prego, né? Por enquanto. E foi só fã quando eu joguei na demo, né? Então, já temos aqui o nosso modelito do nosso amigo Vitor na parede, né? Aquele famoso veado. Que a gente pode falar que a gente tá na Twitch, graças a Deus. E vamos seguir. Pelo menos a Twitch deixa a gente falar veado. Mas tamo tranquilo, né? Queria muito ver você se assustando. É. Você não se assustou não, Priscila. Você praticamente tem um ataque do miocá de toda vez. Meu Jesus. Que grito... É! Peguei isso. Que grito fino da peste. O pesadelo pintado por Henry Fuseli em 1751. É tratar uma mulher em sono profundo com um cubo demoníaco agachado em seu peito. Caralho, em cubo, velho. Em cubo é o pesador. É aquele cara que a gente chama de pesador que faz da pneia de sonho. A pneia não. É a pneia, meu Deus. Paralisia do sono. É, a Chica faz live. Ela faz live... Ela faz live de gritos. Ela é... Como é que chama? Tenora de uma banda de... De heavy metal melódico. É cada grito que estinca os ouvidos em um. Menino. Alguém tava magoando ela. De acordo com as últimas descobertas arqueológicas da ilha de Winter Lake, a tribo Tismuit residiu na ilha por mais de 500 anos antes de ser descoberta pelos colonizadores europeus. Prova disso é um antigo cemitério subterrâneo encontrado no fundo de uma caverna na costa da ilha que data do século X. Mais de 286 queridos de crianças de 10 anos foram desenterrados até agora no cemitério subterrâneo. Todos os ossos foram enterrados em pares e os especialistas suspeitos que já tenham sido gêmeos enterrados juntos. Caralho, é. Que viagem. Que viagem. Uma máquina de venda não está estragada. Uma coisa também que eu achei estranha aqui que não tem mapa, né, velho? Eu tenho que decorar o caminho. Estilo Dark Souls, olha. Não tô fudido? Tô fudido lindamente, velho. Esta boneca me dá repisso. Dá? Que bom, né? Bom, é assim, sem mapa. É japonês esse jogo? Não, acho que não é não, viado. Não é japonês não. Ó, aqui é a clássica sala de save pelo som, tá ligado? Coração de plástico. Mano, é que me deu esses humanos. Cara, isso é que usa pra salvar. Mas, velho, eu não vou salvar agora não. Porque eu lembro que na demo só apareceu esse pra salvar, velho. Ó, é. Vou salvar agora não. Ei, muito doido. Muito doido é da Afrodite, né? Caralho, ele bancou o Califa. É esse mesmo que eu tô vendo? Califa. Califa, você tá ligado qual é a regra daqui, né, velho? Tá ligado qual é a regra daqui, né? Deu sub, você é dele por um mês. Beleza? Tamo junto, brigadão, velho. Obrigado por spamar a galera do Exclamação Rico aí, velho. Spama aí pro chefe de caberninho.